Já desafiou sua voz hoje? Bem-vindo ao Desafio Diário de Voz. Este é o Desafio de Voz nº 28. Have you challenged your voice today? Welcome to the Daily Voice Challenge. This is Voice Challenge nº 28. Leitura de trava-línguas com uma voz forte. Read the tongue twisters with a loud voice. Trava-línguas nº 1. Tongue twister nº 1. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas nº 2. Tongue twister nº 2. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas nº 3. Tongue twister nº 3. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas nº 4. Tongue twister nº 4. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas nº 5. Tongue twister nº 5. Trava-línguas nº 5. O seu tempo começa agora. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas nº 6. Tongue twister nº 6. Tongue twister nº 6. O seu tempo começa agora. Your time starts now. Tongue twister nº 5. Your time starts now. Trava-línguas nº 8 Tongue twister nº 8 O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas nº 9 Tongue twister nº 9 O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas nº 10 Tongue twister nº 10 O seu tempo começa agora. Your time starts now. Your time starts now. Trava-línguas nº 11 Tongue twister nº 11 O seu tempo começa agora. Your time starts now. Trava-línguas nº 12 Tongue twister nº 12 O seu tempo começa agora. Your time starts now. E assim terminamos o desafio de hoje. Repita este desafio com os seus familiares e não se esqueça de usar uma voz forte. Até à próxima! E assim terminamos o desafio de hoje. Repita este desafio com os seus membros de família e não esqueça de usar uma voz grossa. Até amanhã! E aí E aí